O Caetão já ouviu, tá certo? Tá certo. Ixi, tá certo. Tá, tá. Espera um pouquinho. Coloque, Caetão! Tá, tá ali, tá ali. Tem que esperar, ó. Não acredito. Saque! Ah, não vou a papel, não. Ele vai tirar dinheiro? Tá estragado. Tá estragado? Tá, tô bem aqui, ó. Beleza. Saque! Ah! Para tirar de Caetão? Para tirar dinheiro? Agora o papel. Pode tirar o Caetão. Pode tirar o Caetão. Suma. P Longa cmávão. Meiko! Tchiu! Tchiu!